E não tá dando pra ver quem é o cara? É o Rezende. Ah, é o Rezende. Eu vou jogar? Vou. Não tenho medo, não. Fala, Fusion. A galera que tá jogando o sub aí manda o número no sussurro, velho. Tem lá no canal do Adolfera. Garrincha Vendi. Oi. Oi. Ahn. É nóis. E aí, Mestre Diego? O Neiva? Como você sabe que é pró, eu conheço as tags, né, mano, dos caras? Não merecia o pirlão. Galera, eu tô curtindo o Kaká, velho. Acho que é muito cedo ainda pra falar. Tamo 3-0, né? Vamos ver quando a gente estiver lá por 10, 8. Eu vou tentar ver se eu acho alguém no grupo de trade dos subs lá, mano, pra dar uma moral pra vocês. É porque a parceria de trade que eu fiz parceria, galera, é uma parceria paga, tá ligado? O Pirlo é bom. O Fofaná é God. Inclusive, eu vou usar o Fofaná, galera. O Fofaná a gente vai fazer no hype das duas. Quem é esse cara, velho? É nóis, o Fred Zanã, tamo junto. É nóis demais, cara. O Fofaná é... Nossa, galera. Nossa, aí ferrou, cara. E lá vem ele na pedalada, velho. Agora é a hora da gente testar o Pirlo e o Kaká, velhos. E lá vem ele com o Hakimi, rapaziada. Trabalhando a bola com o Marquinhos. Jogou pro Hernandes. Olha o adversário com o Bap. Ele vem trabalhando. Boa, Marquinhos. É, galera. Tem muito pró no Play 4 também jogando, velho. Boa, Kantê. Boa, Pirlo. Bora, Kaká. Bora, Kaká. Boa. Olha o Pirlo na chapada, será? E aí, Brunão? É o Tex, pai vinha. Não, não é o Tex, cara. Cara, e foi no timing de verde a chapada, hein? Começamos bem, galera. O adversário tem o Timão, mas a gente tem o Pirlo, né? E lá vem ele trabalhando a bola. Ele trabalha bem, hein? Olha o Neymar Júnior. Ele trabalha com o Ronaldo. O Neymar passou. Bora, Kaká. Ah, Kaká Azudo. Olha o Fofaná, galera. Toma conta, hein? Fala do meu Pirlo aí, rapaziada. Fala do Pirlão, mano. Boa, Pai Vudo. Boa, Pirlo. Boa, Kaká. Boa, Kaká. Boa, Kaká. Que passe é esse, cara? Olha o Lionel Messi trabalhando bem a bola. O adversário vem bem. Fala do meu Alisson. O Pamecano, o Condé, o Pamecano. Bebidos e melhores jogados do Pirlu antes do hype, Paivinha. Dá pra ver. Será que ele driblava muito mesmo, rapaziada? Sei não se o Pirlu merecia, né? Mas já que tem, vamos lá, Pirlão. Bora, Neymar Júnior. Kaká pediu. Boa, Kaká. Jogo difícil, hein, galera? Não sei se o cara é pró, mas ele joga bem. Era gol já do Bap, hein, manos? E vira o jogo. E cadencia. E gira. A galera não tá pra maldade, não, mané. Rapaziada, quer vencer, vencer, vencer. Vira o jogo aí. Vira o jogo aí. Vira o jogo aí. Rapaz, vai um pipoqueiro, velho. Que mentira. Ah, mano, na moral, velho. Como assim, Ney Ney? Aí vou tomar. Galera, eu quase que... Ah, velho. Eu merecia ter feito gol, mano. Boa, Pirlão. Esse fofanado ele tá deutrinando o meio campo. Cara, às vezes eu tento esquecer que a vitória é tão importante assim, tá ligado? Mas é foda. É que cada um tem seu jeito de se estressar com o FIFA, né, velho? Tem gente que leva mais a sério, tem gente que leva na moral. Qual é o trozamento no Rashford? Motor, velho. Baguio é top. Galera, o Baguio tem o fôlego baixo. Tem que tomar cuidado com isso, mano. Seu filho tá chorando? Aí eu fico triste, né? Hã? Hã? Ih, mané. Boa, Pai. Vambora, Leonel. Câmera padrão. Lacrox ou Condé? Hum. Eu acho que o Lac... Putz, cara. É que eu não testei o Lacrox, galera. Mas o Condé é muito bom. E lá vem o Neymar, hein? Jogo muito estudado, rapaziada. A gente tinha que ter feito aquele gol lá. Ia fazer diferença, mano. Começar ganhando faz total diferença. Lá vem ele com o Ronaldo, no elástico. Boa, Marquinhos. Excelente. Bora, Pirlo. Que bola, Cantê. Bora, Kaká. Rapaziada, eu já... Eu pensei a jogada antes, mas eu sabia que tava impedido. E mesmo assim quis arriscar, velho. Demorou muito o Neymar, velho. Que golaço do Messi, mano. Que golaço, velho. Sabe, cobertinha? Pirlo tá 590, paivinha. Não importa. O que importa é entretenimento, Rick Braz. Fala do meu Pirlo aí, cara. Bora, Bap. Boa, Leonel. Olha o Kaká. Ah, mano. Que mentira. O cara tá muito na cagadolas. Que bola, rapaziada. Mano, o que o Marquinhos joga é sacanagem. Bom jogador. Excelente zagueiro. Pra mim, o melhor de todos. O Marquinhos até agora, hein. Bom dia, Chico. Valeu, Vitor. Redzão, cobertinhos. Era pra mim testado, né, galera. Foi mal, mano. É que às vezes, rapaziada, eu penso a jogada antes dela acontecer. Então, por exemplo. Quando, antes de eu tocar no Bap, eu já sabia que o Messi estaria embaixo. E eu já teria a escadinha certa, entendeu? Só que é foda. Qual o melhor de transamento pro Fofoná, paivinha? Acredito que sombra, mano. Âncora, talvez. Olha o J.Rays aí. Fala dele. God. Valeu, J.Rays. Valeu pelo sub, cara. Cartola, sorteios, campeonatos, cezenha. Manda seu número aí no sussurro que eu vou te colocar lá no grupo, mano. Muito obrigado, velho. É, galera. Pegamos um adversário de alto nível aqui. O jogo é difícil, cara. Como faz o escorpião? L2 quadrado se a bola vir no alto, mano. Tem que ter o time. Boratel. Boa, Pirlo. Aqui é a tabela de Pirlo e Kaká, né? Jogaram juntos. Tamo bem na pressão aqui, galera. A gente tá bem melhor na partida que o adversário. A gente tem que cravar, hein? Boa, Pirlo. Boa jogada. Olha o Lionel Messi na cobertura. Olha só o Neymar. Ele faz a tabela bem. Boa, Cantê. Bora, Pirlo. Boa, Pirlão. Bora, Kaká. Boa, Téo. Olha o Kaká. O Téo se embana não, galera. Boa, Téo. Recuperou bem, mano. Bom domínio do Pirlo. Boa segurada. Boa, Pirlo. Boa, Bap. Aí o autobloque cantou. A gente tá bem, mano. Falta só a decisão certa, galera. Aí ele foi excelente. Olha o Lionel. Ele toca a bola atrás, faz a escadinha. Ele vai virar todo o jogo, né? Certeza. É. Lá vem ele com o Téo. Ele tenta trabalhar pelo meio. A gente tá marcando bem. Olha o Lionel. Boa bola. Boa, Varane. Boa, Kaká. Boa, Kaká. Olha o Pirlo, galera. Na toda classe. Que bola do Pirlo. Boa, Kaká. Bora, Neymar. Ai, galera. Merecia, manos. Olha o Pirlo na pedalada. Vacilei, mano. Merda. Contra-ataque mortal. Agora fudeu. Agora fudeu, mano. Agora fudeu. Calma, Bap. Olha o Bap do adversário correndo bem. Ele já faz a escadinha. Neymar Júnior. Sobrou pra ele. Alisson, vamos. Nossa, galera. Que sobrada, mano. Tá vendo por que a gente não pode perder o gol lá na frente? O jogo sempre vai arrumar uma oportunidade pro adversário, velho. Lá vem ele com o Ronaldo, manos. Boa, Marquinhos. Sai, 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 time. Bora, 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 bora. Boa, Marquinhos. Excelente, velho. Ah, eu tentei o Lúdico, galera. O Bap foi muito rápido, velho. Paiva, por que vocês por hoje não podem falar as regras do Qualify? Eu nem sabia. Eu nem sei a regra, sabia, rapaziada? Eu nem tô muito que me enturmando pelo assunto. E lá vem o adversário. Eu nem tô vendo essa parada ainda de Qualify, mano. Boa, Theo. Galera, o jogo tá perigoso, mano. Boa, Paiva. Olha o Pirlo. Que bola, Pirlo, bora. Por que será que acabou os cinco atrás? Vejo muito pouco. Ainda bem, né? Bom dia, James. Como é que você tá, mano? Fala do Alisson, Paivinha. Os dois, né? O do cara tá bem também. Ou do cara e o Donnarumma, rapaziada? Bora, Kaká. Galera, adversário tudo atrás, manos. Boa, Pirlo. Boa, Pirlo. Sobra pra mim a bola. Não sobra pro adversário. Isso, Eizinha. 75, galera. Momento difícil do jogo, hein, manos. Boa, Theo. Ai, valeu, Pirlo. Valeu, valeu. Faz a falta. Boa. Tá bom. Boa, Pirlo monstro, velho. Cara, que bote do Pirludo, velho. Ah, mano. O canter dele, o fofanato dele tá bem. Lá vem o Ronaldo. Sobrou no pé do BAP, manos. Boa, Varane, galera. Tão marcando muito bem. Bora, Lionel. O jogo tá difícil. Que invertido, Lionel. Bora, Neymar. Kaká não vai ganhar do Hakimi, velho. Boa, Pirlo. A música parou. Momento tenso da partida. Boa, BAP. Pedalou. 82, rapaziada. Aquela pedalada provocando o adversário. Boa, Theo. Boa, Paivão. Olha o BAP. Bora, Kaká. Ai, que medo de atacar e perder a bola, rapaziada. Ai, eu vou esperar de novo até os 90, cara. Não tem como. Esse jogo é muito traiçoeiro, cara. Eu não vou arriscar, atacar, velho. Mesmo tendo chance, rapaziada. Eu vou esperar os 90. Não tem como, velho. E aí, Mato. Valeu, Fred. Valeu aí, o James. Donnarumma, o Neuer. Ai, eu sou mais Donnarumma. Esse cara joga, hein. Esse cara é bom, velho. Ai, eu não vou arriscar, galera. Não vou arriscar, atacar ali no... Né? Se o juiz dá um de acréscimo é top. Se ele der dois, aí complica. Vamos lá. A música parou, momento tenso. Ele deu um, hein. É a hora, rapaziada. Da gente fazer ou da gente ir pra prorrogação. Ok, velho. Se eu consigo fazer a tabela, GG. E aí, Bibi e Matheus? Cara, embaixadinha, você vai ter que apertar o... O L2 e ficar apertando R1. Galera, eu acho que eu vou substituir, mano. Tá na hora de substituir, né, velho? Eu vou tirar o Pirlo. Vou colocar o Goretzka. Vou colocar o Reginaldo. E vou colocar o Rashford, velho. Bacana, hein. Vamos lá. Valeu aí, Figo. Tamo junto, mano. Valeu, Revoada. Também pelo follow. Bruno tá 55k. Pode comprar. Tá barato. E aí, Caio. Boa tarde. Bora, rapaziada. Bota um pose, Paivinha. Ah, joguinho foda, velho. Cadê teu estúdio, Paivinha? Bora, Victor. É o Fifenzo? Não, não é o Fifenzo. Não é o Fifenzo, não, rapaziada. E lá vem o adversário bem, hein. Olha o Theo. Boa bola. Galera, ele trabalha muito bem, cara. Mas a gente teve muitas chances claras pra fazer o gol, mano. Lá vem ele com o Ronaldo. Goretzka na marcação. Ele girou bem. Boa, Paivão. Marcamos bem, ok. Pedalou, pedalou. Bom, o Rashford entrou bem no último jogo. Vamos lá, rapaziada. Que bola, mano. Usamos o Rashford. Hakimi na marcação. Cara, olha o bote que o cara tentou dar e deu certo, gente. Ele quase fez o pênalti. É nóis, VTRZ. Muito obrigado, cara. Valeu pelos dois meses. Cartola, sorteio do campeonato. Cezinha, você é o melhor, velho. Ai, que jogo difícil, mano. Eu não quero penalidades. Vamos lá, Reginaldo. Boa, Paivão. Bora, Messi. O cara tá marcando muito bem, cara. E lá vem ele com o Theo Hernandes. Trabalhando a bola com o Kantê. Ai, ele escapou com o BAP, galera. Ai, fodeu. Olha o Marquês da marcação. Ele tenta fazer escadinha. Marquinhos. Excelente, Marquinhos. Boa, Paivão. E agora, rapaziada. Leonel Messi, olha o Rashford lá na ponta. Eu vou tentar no Rashford. Que bola, Paivudo. Que bote sensacional. Adversário excelente, velho. Como que faz essa penteada na bola, Paivinha? A puxada pro meio. Você vai ter que dar o barro pra um lado, o fake pro outro. Jogador 5 de drible. Salve, Iago. Valeu de lá, de camisa, galera. Jogo difícil, mano. Ai, será que vamos ter a primeira penalidade do Paivão, velho? Ai, rapaziada. Agora é o seguinte. A gente pode ficar tocando a bola aqui até 120. Mas vamos lá. Eu vou tentar fazer o gol. Vamos lá. Tem 15 minutos de jogo. Dá pra gente atacar 3 ou até 4 vezes, velho. Tomar cuidado com os contra-ataques dele. Vamos lá. Boa trauré. Vamos lá. Na defesa. Bora. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pô, galera, que vacilo, velho. Isso não tá tendo sorte também da bola sobrar, escapar, escapulir. Ele tenta só o bugado do triângulo. Vamos lá, boa, Paivão. Bora, Leonel, uma pra Deus ver, Leonel. Tá bom, Leonel, fez a pressão aqui, velho. Boa, BAP. Não, Chufifinha, nossa, boa, BAP. Calma, Paivão, agora sim é hora de segurar, velho. Ou vamos ter penalidades, ou vamos ter, mano, gols 120. E o cara solicitou start, velho. Tchau. Tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso, galera? Piponel, mano Porque o Traoré é paivão Ele é muito bom Abraço pra Portugal Valeu quem tá acompanhando Pô, Lionel Pô, Lionel Bora Bora, paivão Fica lá Fica lá que eu vou mandar lá mesmo Fica lá que eu vou mandar lá mesmo, seu safado Fica lá que eu vou mandar lá mesmo Amém. Amém. Vamos no bugador, no time de perto. Nossa. Nossa, em um momento pede time de perto. Que é... Meu Deus do céu, que jogo ruim. Cara, eu quase pipoquei. Eu fiz tudo certo, velho. Mas não tem jeito. Um, dois, um.